Eles dizem que é fácil, mas nunca passaram no teste que a gente passou Dois menores de quebrada lutando, ajudando o amanhã a viver bem melhor Só os moleques de ouro brilhando, bem melhor que os plaquem no pescoço Segue firme, nós segue o plano, a verdade sempre foi minha fé Eles dizem que é fácil, mas nunca passaram no teste que a gente passou Dois menores de quebrada lutando, ajudando o amanhã a viver bem melhor Só os moleques de ouro brilhando, bem melhor que os plaquem no pescoço Segue firme, nós segue o plano, a verdade sempre foi minha fé Essa luta é nossa, meu parça, pega a luva e sobe no ringue Nessa vida nada vem de graça, vestes brancas é o foco do time Tô firmado na rocha e nada me abala, focado de corpo e alma Onde tá o seu foco neguinho, nos plaquem ou dentro da palavra Antes nós chegava, encaixapado, fumado, corre bem louco Colocava a cabeça no travesseiro mesmo, sabendo do sufoco Pra tentar amenizar minha dor, chamava os melhores do jogo Fazia meu corre pra fazer os meus sorrisos, sabendo que era pouco Então eu ergui minha cabeça e fui parar numa igreja Tava sem força nenhuma e os bico querendo que eu perca Mas prometi pra coroa, queria sair daquela vida Trazendo a melhora pros nossos Mãe eu vou mudar minha vida Então conhecia Cristo Que me tirou desse mundo Aonde quem dizia assim, meu amigo Tava na bota atrás de cifrão Nunca me ajudou em nada Mesmo quanto mais precisei E agora que eu tô com Cristo Eu tô à destra do meu rei Eu vivo, eu vivo, eu vivo e canto pro meu rei Eu vim da selva de pedra onde esquece Vale mais com abraço sincero Onde a volta de Cristo é um flash No momento é tudo que eu espero Pode vir pra essa guerra, neguinho Que o topo é logo ali Eles querem a fama de indim Mas pra mim o começo é o fim Nesse mundo só passa de fase Quem tá firmado em Cristo é a base O próximo nível eleva pro hard Nesse mundo eu tô só de passagem Me chamem de louco, mas nunca de Judas Minha luta me fez ser maior Não troco por 30 moedas Aquilo que eu tenho de melhor E aí, Morgado, e esse som, mano? Você acha que nós... É louco, mano Pesado demais A galera vai como? Curtir Fica o seguinte, mano A gente vai parar por aqui ou não vai continuar? Não, fi A luta continua Isso daqui é só o começo Ah, então é isso mesmo, mano Ainda vai vir como na próxima? Tem aquela lá Tem aquela lá Essa vida é difícil, eu sei Na estrada da vida eu trilhei Peguei a caneta e brilhei Ah, moleque Tem essa aí, ó, fi Não é isso Bem melhor que os plaques no pescoço Segue firme, nós seguimos E aí, ó, fi